Pessoal, segurança sempre foi, sempre que será, uma questão de consciência. Os senhores estão se sentindo seguros nessa sala? Sim? Tem uma pessoa aqui dentro que está com H1N1. Ainda estão se sentindo seguros? Então, isso é segurança, isso é só um início, para a gente pensar, quando a gente pensa em segurança, segurança depende basicamente de quê? Primeiro, da capacidade que eu tenho de mitigar. Eu não estou tão preocupado, porque eu tomei a última vacina, pelo menos os vírus do ano passado, que ainda não evoluíram, vírus é uma coisa que evolui igual TI, todo ano ele muda. Então, pelo menos pelos vírus do ano passado, eu estou relativamente protegido. Ou seja, a mitigação de risco foi suficiente para não me preocupar com a pessoa que está com H1N1 nessa sala. E tem. Tem um que está com H1N1, ou pelo menos está em risco. E o segundo, o pessoal começou a ficar preocupado. O pessoal de segurança faz isso mesmo. A gente começa a desconstruir a segurança a partir de uma informação relevante. O segundo, que muitas vezes a segurança depende de conhecimento. E da forma como você trata a exploração do conhecimento. A Microsoft manteve em segredo durante milhares de anos. Por que esse software de apresentação tão maravilhoso chama-se PowerPoint? Você sabe? Por favor, quem está no controle do computador, aperta o ponto, por favor. Aperta o ponto aí na tela, não, aperta o ponto, não passa a tela, não. Vai para antes, aperta o ponto. Por isso. Toda vez que você aperta o ponto num software chamado PowerPoint, ele escurece a tela. Vocês sabiam disso? Isso é conhecimento. Estava na cara, estava no nome do software. E muita gente não sabe. Então, segurança também vem do conhecimento. A partir do momento que você tem um conhecimento de determinada coisa, você passa a ser seguro e não ter que saber como é que eu vou apresentar a minha apresentação, como é que em determinado momento eu vou tirar a atenção da tela, isso é o grande motivo do PowerPoint chamar-se Poder do Ponto, que o ponto tira a apresentação da tela e ninguém está mais dentro da tela, está olhando para mim. Por isso que isso se chama PowerPoint. Então, a parte P dessa primeira, de estimular vocês a entender e começar, todos aqui, de alguma maneira, são da área de segurança, porque segurança é uma questão pessoal, todos nós temos uma ideia bem clara do que é segurança. Eu vou então, pode tirar o ponto, por favor, não aperta a vírgula, que a vírgula deixa a tela branca. Aperta o ponto de novo, aperta o ponto aí, isso. Aí voltou a minha tela. A Casa Militar da Presidência da República, ela existe há 76 anos, aproximadamente. Durante todo esse tempo, a Casa Militar da Presidência da República, com diversos nomes, Gabinete de Segurança Institucional, Gabinete Militar, Casa Militar da Presidência da República, tem prestado assessoramento imediato e direto ao Presidente da República Federativa do Brasil. E, a partir do decreto 3.505, acho que foi no ano de 2000, nós passamos também a coordenar as atividades de segurança da informação na Administração Pública Federal e orientar todos os órgãos da Administração Pública Federal na coordenação de ação de segurança da informação. Essa coordenação iniciou em 2000, após o decreto, com a criação do Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicações. Esse comitê faz parte, atualmente, de 17 ministérios. É um órgão colegiado, onde são aprovadas todas as estratégias de segurança da informação e comunicações da Administração Pública Federal. Ele pertence ao Conselho de Defesa Nacional. E, na última modificação do governo, a Casa Militar continuou com a atribuição de ser secretária executiva do Conselho de Defesa Nacional. Nisso está o Comitê Gestor de Segurança da Informação e também faz parte, agora eu passo um pouco para a estrutura, porque, nesse momento, é preciso salientar o que é que mudou. O pessoal estava acostumado, desde o ano 2000, por aí, quando o presidente Fernando Henrique criou o Gabinete de Segurança Nacional, como não o Gabinete de Segurança Nacional. E nós voltamos ao nosso nome anterior, e a única mudança foi a atividade de inteligência, que saiu de dentro da Casa Militar, foi para a Secretaria de Governo, e nós continuamos com todas as nossas atribuições, inclusive a coordenação das ações de segurança da informação na Administração Pública Federal. Passo para o próximo slide. Um ente mais novo que a Casa Militar, essa é a estrutura da Casa Militar, só para posicionar, nós estamos posicionados hoje ali naquela assessoria especial da Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional. A partir dali, chega no Departamento de Segurança e Informação, que é o órgão ao que eu pertenço, chefiado hoje pelo general Marconi. Bizerra, que é o diretor do departamento, e substituição ao antigo diretor, que era o Rafael Mandarino. Passo para frente. Esse é o nosso organograma hoje, tendo ali o Comitê Gestor como órgão de assessoramento, e três coordenações, onde nós tratamos as nossas três áreas de atuação. A área da atuação da coordenação de gestão de segurança da informação, normativos, educação, capacitação e coordenação de segurança da informação, um grande sucesso durante esses dez anos de existência do departamento. Nós temos mais de 300 pessoas formadas em nível superior de pós-graduação, como gestores de segurança da informação, mais de mil pessoas capacitadas na administração pública a tratar do tema segurança da informação, oficina praticamente todo mês, com um efetivo aproximadamente de 40 pessoas da administração pública, sendo treinadas em assuntos diversos, que envolvem todas as nossas normas complementares. Essa coordenação é um sucesso desde a sua criação, tem feito um trabalho muito grande na administração pública, que aqueles que são da administração pública conhecem muito bem. A coordenação do Centro de Tratamento de Incidentes de Rede, a nossa grande coordenação na área de tratamento de rede, cinco minutos já, eu não cheguei nem no segundo slide, são dez. Mas não tem problema não. Essa parte é que vocês precisam conhecer. E a melhor coordenação do departamento de segurança, eu vou dizer que a melhor é só porque sou eu o coordenador, que é a parte de núcleo de segurança e credenciamento. O núcleo de segurança e credenciamento é um órgão criado pela lei de acesso à informação para cuidar do tratamento da informação classificada no Brasil. Praticamente, nós legislamos, fazemos toda a parte de órgão central do sistema de segurança e credenciamento no Brasil, assessoramos a Autoridade Nacional de Segurança, que é o chefe da Casa Militar, em todos os acordos internacionais para a troca de informação classificada. Acertamos, como nós vamos fazer, todas as trocas de informação com as nações amigas, com aqueles que nos procuram para fazer acordos. Propiciamos às empresas brasileiras fazerem comércio e às empresas estrangeiras também negociarem com o Brasil através da troca de informação classificada, aquela troca de informação confidencial. E acertamos todos os pontos para que isso ocorra dentro do cenário de confiança e credibilidade internacional. Isso tudo com a ajuda do Ministério das Relações Exteriores. Passa para frente. Isso eu já falei, passa para frente também. A estratégia de segurança da informação e segurança cibernética. O nosso moderador já falou sobre isso. Ponto importantíssimo. O departamento tinha sido criado no ano de 2006 e desde então nós caminhávamos fazendo normativas. Instituição Normativa Nº 1, Instituição Normativa Nº 2. mais de 20 normas complementares, mas faltava o quê? Faltava integrar, faltava dar um rumo, faltava ter um objetivo que se pudesse consubstanciar em metas para a segurança da informação e para a segurança cibernética no Brasil. De certa forma, até instigados pelo Tribunal de Contas da União, que cobrou do DECIC a formulação da estratégia e também vendo a necessidade que nós tínhamos de ter uma estratégia de segurança da informação e segurança cibernética, no ano de 2015, nós lançamos a estratégia de segurança cibernética da Administração Pública Federal, que visa fortalecer a política e o planejamento de segurança. É para isso que serve uma estratégia, o governo federal tem sido muito feliz, agora há pouco tempo foi também lançada a estratégia de governança digital pelo Ministério do Planejamento, e cada órgão gestor central lança a sua estratégia. Essa é a nossa estratégia de segurança. Passo para frente, por favor. Ela está definida nesse mapa estratégico aqui, com todos os objetivos dela. Eu lembro que dos objetivos do ano de 2015, nós tivemos a felicidade de alcançar todos. Quando nós lançamos a estratégia, é claro, nós lançamos a estratégia inicialmente com objetivos e metas de pequeno, de facilidade grande de execução. Um dos objetivos mais importantes foi colocar no programa plurianual do governo a rubrica de segurança da informação, propiciar aos ministérios que eles pudessem rechear, a partir dessa existência da rubrica de segurança da informação, especificamente a parte de segurança, e não mais aquela diluição dentro do orçamento da TI, dentro do orçamento de coisas. Então, segurança da informação hoje tem um espaço no planejamento plurianual do governo, e a partir desse espaço, fazer o desenvolvimento e cumprir as metas dos anos de 2016, 2017 e 2018, que estão em pleno andamento. Pode ter certeza que não está nada parado, tudo que está previsto na estratégia, nós estamos colocando algum ponto de atuação. Pode ir para frente? Mais aqui o modelo de governança sistêmica da DICIC, segurança cibernética, eu também não vou colocar, senão vou ultrapassar meus cinco minutos que ainda tenho, vai para frente. Essa apresentação está disponível. 10 objetivos estratégicos, 38 metas estratégicas a serem cumpridas dentro dessa estratégia de segurança cibernética e segurança da informação. Foi uma homologação da portaria do CDN. Passo para frente. Qual é o recado da Casa Militar em segurança da informação para a administração pública? É aquilo que eu iniciei igualmente. Existe segurança necessária? Existe segurança suficiente? Existe segurança possível? É necessário que nós nos conscientizamos, que nós façamos uma conscientização e o exercício que segurança, só se vai atingir um patamar necessário a partir da mitigação do risco. Não há outra alternativa. Não é o ambiente tecnológico, não é o ambiente humano, não é o ambiente de processos. São todos que precisam ser atingidos. Segurança não se atinge por tecnologia. Tecnologia é um passo importantíssimo. Tecnologia é aquilo que envolve a todos. Tecnologia é o enlace de interligação praticamente de todas as atividades humanas que estamos vivendo hoje, mas tecnologia não é o único ponto importante na segurança da informação. Se não houver conscientização, se não houver capacitação, se não houver mudança no processo, não vai ter segurança. Então, eu agradeço a oportunidade e a palestra está disponível com detalhes para vocês depois. Eu queria expandir um pouquinho mais nessa questão da estratégia de segurança cibernética, que, de fato, eu acho que ela é muito importante e ela reflete bem o trabalho que vem sendo feito pela Casa Militar para tentar coordenar as ações do governo federal nesse aspecto. Se o senhor pudesse falar um pouquinho mais sobre esses dez objetivos que foram descritos na estratégia e de que forma que eles estão sendo cumpridos ou atingidos essas metas. Primeiro, o objetivo estratégico, o objetivo estratégico número um, institucionalizar o tema de CIC, SEC e CIV no planejamento e orçamento federal. Como eu disse, meta atingida esse ano. Quando, da publicação do programa plurianual, isso foi feito o quê? Institucionalização do tema. Esse tema não era institucionalizado, ou seja, ele não tinha rubrica. Se você quisesse saber onde é que eu vou colocar meu recurso para a segurança da informação, não tinha na administração pública. Então, o objetivo estratégico número um, o primeiro verdinho ali na parte de orçamento, cumprido. Por quê? Orçamento. Nós dividimos em resultados para a sociedade, governo, aprendizado, crescimento, inovação e orçamento. Dentro do objetivo orçamento, a gente entende o seguinte, não adianta você ter estratégia nenhuma se você não consegue fazer o quê? Medir. Disponibilizar recursos para fazer. Talvez seja o grande erro. Durante muitos anos, nós falamos muito de segurança da informação, falamos de segurança cibernética, mas não existia o quê? A rubrica orçamentária. Algo que você pudesse realmente colocar recursos lá dentro e institucionalizar esse objetivo. O objetivo estratégico número dois ali é garantir continuamente o aprimoramento do quadro pessoal da PF em segurança da informação e segurança cibernética, de forma quantitativa e qualitativa. Ou seja, nós, eu já falei que nós já treinamos 300 pessoas, nós já treinamos mais de mil em cursos de curto prazo, nós temos um número enorme, mas não existia o quê? Não existe a garantia. Segurança da informação e segurança nessa cibernética não está no currículo das escolas. Eu preciso ir ao Ministério da Educação e Cultura, eu preciso ir lá, no Ministério da Educação, e colocar isso no currículo. Não adianta eu ficar só querendo fazer cursinho de curto prazo se a criança não tem educação em seu currículo, e segurança da informação e segurança cibernética. Da mesma forma que as crianças aprenderam que quando você sai para a rua e está chovendo, você tem que colocar um casaco ou alguma coisa que lhe proteja da chuva, ela tem que saber também, quando ela está no espaço cibernético, ela precisa de proteção. E isso não vai se conseguir em curto prazo, não. Só vai se conseguir fazendo exatamente o que está ali, garantir a continuidade do aprimoramento. Tanto dentro da administração pública, colocando em todas as nossas escolas da administração pública, Escola Nacional de Administração Pública, na ESAF, em todos esses currículos, segurança cibernética e segurança da informação tem que estar lá dentro do currículo das escolas. O objetivo estratégico número 3, garantir continuidade da pesquisa e desenvolvimento e inovação em SIC-SEC-SIB. Se você não garante a pesquisa nacional, você vai perder, você vai entrar num gap tecnológico difícil de alcançar. Já é difícil em países como o Brasil você se manter atualizado. Mas se você não garantir a pesquisa, se você não colocar recursos para a pesquisa em segurança da informação e segurança cibernética, no próximo tempo, nós vamos perder mesmo. Nós não temos mais continuidade de recuperação. Então, a estratégia prevê o quê? Prevê a continuidade da pesquisa. Objetivo estratégico número 4, instituir modelo de governança sistêmica e coordenação executiva, acompanhamento e avaliação do órgão central. Não adianta você só fazer, sistematizar, se não medir. Se o órgão central não puder acompanhar o que está acontecendo na administração pública, nós não vamos evoluir. O governo federal, ele é político, mas ele tem que ter uma continuidade. Quem está aqui, precisa saber, no nível que ele se encontra hoje, para onde ele vai e o que ele precisa progredir. Isso quer dizer sistematizar, isso quer dizer medir, quer dizer acompanhar. Como realmente, se você está num patamar, que no ano que vem, em 2017, você não comece de novo e aquilo que você já tenha construído até hoje, não fica para trás. Você precisa progredir em segurança cibernética e em segurança da informação no seu órgão público. Objetivo estratégico número 5, aliar planejamento de si, que segue-se para o planejamento estratégico do órgão, é aquilo que a gente já sabe. Pessoal, não existe planejamento de TI, não existe planejamento setorial de segurança da informação e segurança cibernética, não existe planejamento setorial de segurança da informação. Existe alinhamento aos planejamentos total do órgão. Se o órgão não tem planejamento estratégico, dificilmente ele terá um bom planejamento de segurança da informação, porque um depende do outro. Na verdade, o planejamento de segurança da informação e de segurança cibernética é um alinhamento e não um planejamento. Ele precisa saber do objetivo, onde é que ele quer chegar, qual é a meta, porque senão ele nunca vai conseguir fazer segurança da informação de forma adequada. Objetivo estratégico número 6, ampliar e fortalecer a operação de SIC. O 7º, elevar o nível de maturidade e segurança da informação. O 8º, reforçar SIC, serve-se com alta prioridade na agenda de governo. Isso é conscientização. Eu me lembro, na época de 2000, o Departamento de Segurança da Informação ainda não existia e eu era assessor do presidente Fernando Henrique, naquela época, já para a parte de segurança cibernética e defesa cibernética. E segurança da informação pelo comitê gestor. O que a gente fazia era pedir para ele andar com a política de segurança da informação da presidência da República embaixo do braço. Se ele passeasse pelos corredores do Palácio do Planalto com aquela segurança, com aquela política na mão, já era o suficiente para os outros entenderem. E isso é importante. Então, a gente precisa conscientizar a alta administração. O objetivo 9º, valorizar e ampliar as ações que formam essa segurança, da infraestrutura crítica da informação, todo mundo sabe. Nós só estamos agora falando porque uma infraestrutura crítica está disponível e está funcionando. A energia elétrica que nos proporciona está aqui nesse ambiente. Se ela faltar agora do momento, nós vamos ter que sair. Então, a infraestrutura crítica é fundamental. e todas as infraestruturas críticas do país têm como enlace de interligação a infraestrutura crítica de rede, a infraestrutura de rede crítica, que é uma infraestrutura da informação crítica. E lá em cima, promover mecanismos de conscientização da sociedade em si que segue ciber. Aquilo que eu falei. Se você não chegar lá na sociedade, se você não disser o que é que é perigoso, como você está inseguro, como é que funciona o espaço cibernético para a criança, o que é que é privacidade, o que é que é segurança, o que é que você tem que abrir mão de um lado para poder chegar no outro, numa melhor situação, não vai adiantar de nada. Eu preciso de uma sociedade conscientizada para que o governo realmente possa agir de forma mais efetiva na proteção da sociedade sem invadir a privacidade que ela tem direito, que é um direito fundamental à sociedade. Então, nós temos também a agir na sociedade. Obrigado. Obrigado, Coronel.